Everyday I'm shufflin Espero que vocês gostem do vídeo E vai ter um final surpreendente Eu crio cada palavra Enfim Nós estamos ganhando Poucos pontos Ah o camper Sempre tem camper É difícil não achar um camper hoje em dia Deixa eu sair Deixa eu entrar por aqui Aqui Ah desgraça IMS Não podia ter pego a bandeira Tá granado pro ar né Vai que eu ia acerto alguém Deixa eu subir aqui Eita Esse mapa é o setão Tal mapa que eu já fiz Até o Special Ops outra vez Não sei se vocês viram Vejam Eita De novo camper Enfim eu vou lá depois pra matar ele Deixa eu ver se tem algum carinha aqui Dá um check Vai que Ok Ali Ali ele Ele vai e morre e morre Mas não Desgraça Faltava um tirozinho Pra poder matar ele É que esses campos Geralmente também São nubes Aí usam Armas Fortes Aí A P90 é uma arma moderada Ela É a divisão entre Tiro rápido Forte Mas nem tão forte Então Ela não é uma arma pelona Ela é uma arma Normal Eu poderia dizer Enfim A MP7 É uma arma que tira muita damage Aí Também Ela Ela É mais difícil de conseguir Né Aí Nesse caso Realmente É difícil de matar É Kind Apelona Aí Carpex Pega Basta Que veste Ae Estou mais forte Eita Eu toquei o flashbang em mim mesmo E matei Haha Me estunei e matei ele Muito pro Eita Eita Olha isso Ae Quase que ele mata Eita Beating out Todo mundo de MP7 Prestige Master Prestes 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 Eu sou o único não prestigiado aqui Haha Tem que ficar de olho nesses caras que ficam deitados Tipo eu Haha Eles são meio difíceis parece que eles estão mortos Eita Eita Ae Ótimo Care package Incoming Waiting for delivery Wave online Ae Aaaa Desgraça MP7 Por que MP7 hein Isso é preconceito pra quem não é prestigi Ai Preciso pegar minha care package de volta Por que? Ali Carinha carinha ali Ae Ae Matei o camp Finalmente Eita Eita De onde vi isso? Consegui Aliás Aliás como eu estou usando aqui o Que o Que o Nossa Ai 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 Desgraça É Que o pack Não peraí Eu vou chegar ao nome Que o Package É tipo isso Enfim Eu estou usando o Assault Logo se eu morro Eu perco Eu tenho que fazer o cross trick Ou seja Se eu escolhesse o Suporte Por exemplo Eu podia morrer e ia continuar o cross trick Ai o que deixa mais difícil Por outro lado Se eu botar um Specialist Com SMG Realmente Fica meio que tipo Sacanagem com todas as pessoas Mas Também Se por outro lado Pensando no suporte Ele não é lá muito bom Eita Lag Oi Oi Lag sinistro esse Ai Tinha que ter um camper Uma lag que deu ai Deixa eu contar We have a Alpha terminal Was caught Ah Ok É Peguei Ha No one can Run for my grenades I caught grenades Ok Tô indo lá pro B Nós estamos Ah Os cais já nos passou Troca Desgraça Se a gente não conseguir pegar Olha um Se a gente pegar um Terminal Alpha Por exemplo Ah é Matamos o camper Boa carinha Ele também devia ter morrido Pelos camper É A gente tem que pegar Ótimo A gente consegue vencer Vamos lá gente Estamos perdendo Mas é por 2 pontos Caramba Dá um frio na barriga Tô quase vencendo Ai tu carinha também Tô quase vencendo Então É Passamos Tchau Winning Ótimo Estamos vencendo Por um ponto Só mais um minutinho E a gente já ganha o jogo Vamos ver se não tem mais nenhum carinha chegando aqui no ar Ó Ó Ali ele Ali ele Eita Tá vendo o carinha aí Deixa pra lá Ele já deve ter morrido Nessa altura Altura Ali ele Não foge não Foge não Foge não Foge não Ai Como um defender Como um defender No campo Sim Tchau 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 Tchau